Nos últimos meses o mercado de cripto tem tido uma excelente performance justamente por conta da aprovação do ETF e a expectativa do mercado no corte da taxa de juros. Entretanto, é totalmente natural que nós tenhamos uma correção no mercado de cripto. E eu acredito que a gente está entrando nesse cenário. Então no vídeo de hoje eu quero explicar em detalhes o porquê eu acredito que a gente pode ter uma correção no mercado de cripto no curto prazo e como eu estou me posicionando para esse cenário. Então se você quer saber exatamente como se preparar para essa dinâmica e aproveitar da melhor forma possível o próximo ciclo do mercado é fundamental que você assista esse vídeo até o final. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é entender um pouco como é formado o preço do mercado. Eu sempre brinco que o preço do mercado ele basicamente é a realidade menos a expectativa que o mercado criou em relação a algum conjunto de eventos. Então naturalmente se o mercado está com uma expectativa muito alta, um evento que é positivo para o mercado mesmo que esse evento aconteça, ele pode gerar uma correção. Quer um exemplo disso? O ETF Spot de Bitcoin. A gente tinha uma expectativa muito, muito alta do mercado. Isso foi precificado, gerou uma valorização de mais de 80%, mas no momento da aprovação a gente teve uma correção justamente porque parte do mercado estava só especulando aquilo e uma outra parte acabou sendo frustrada. Então percebam que a gente tem momentos como esse. E o que eu quero comentar aqui é mais especificamente voltado ao cenário macroeconômico. Está acontecendo uma coisa aqui que é muito importante e que tende a afetar bastante a sua carteira de investimentos. Quando a gente estava no final do ano de 2023 começou a se criar uma expectativa muito grande por parte do mercado que nós teríamos um corte na taxa de juros dos Estados Unidos já nesse primeiro trimestre de 2024. Então 88,7% do mercado estava precificando um corte na taxa de juros até março desse ano como vocês podem ver aí no gráfico no dia 27 de dezembro de 2023. Então era praticamente um consenso do mercado. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi essa alta que a gente viu nas últimas semanas. Basicamente o mercado recebeu mais liquidez, mais entrada de capital e a consequência disso se torna nítida nos preços dos ativos. A grande questão é que essa expectativa está mostrando sinais que ela pode estar sendo fadigada e sendo alterada. Se a gente observa esse gráfico aqui vocês observam uma mudança bem nítida da expectativa que existia no mercado em dezembro mostrada por essa linha vermelha, a do mercado atualmente mostrada por essa linha azul e a do próprio Fed, do que os integrantes do Fed que são responsáveis por decidir o período de corte de taxa de juros está mostrando que essa linha é em laranja. Então percebam que existe ainda um grande descompasso do mercado. E agora alguns dados mais recentes da inflação dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa mostraram que provavelmente nós não teremos o corte da taxa de juros dos Estados Unidos tão cedo quando o mercado estava esperando. De acordo com alguns analistas, a visão é que isso pode acontecer muito mais em maio ou em junho do que agora. E o que está acontecendo nesse exato momento com o mercado? Basicamente ele está revendo suas expectativas. Se a gente olha agora, só 53% do mercado está acreditando no corte de juros em março, comparado a mais de 88% que acreditava em dezembro. Então percebam que a gente já teve uma mudança de comportamento muito significativa em menos de um mês no mercado. E essas mudanças de expectativa em relação à taxa de juros normalmente tem como reflexo saída de liquidez do mercado de capitais e do mercado de cripto e, por consequência, correção. Quando isso poderia acontecer? Muito provavelmente à medida que isso se confirmar com a proximidade da próxima reunião do FED, que vai ser no dia 31 de janeiro. Então, ali mais ou menos daqui a 15 dias. Então, o que eu quero dizer com todo esse vídeo, com toda essa análise? Basicamente que no curto prazo nós temos sim um risco de correção. Mas se você acha que agora é hora de vender, de desistir do mercado de cripto, pelo contrário. Calma que eu vou te explicar exatamente como eu estou me posicionando para esse cenário. Só antes, quero fazer um convite especial para você. Se você quiser ficar atualizado de tudo o que está acontecendo com o mercado cripto, detalhe por detalhe, você tem que fazer parte do Crypto Today. É 100% de graça. Basta clicar aqui no link que está fixado no comentário e você vai receber, a partir daquele momento, todos os dias, no seu e-mail, uma análise completa do mercado que eu escrevo. E também vai ter a oportunidade de entrar nas comunidades fechadas de WhatsApp, onde eu mando áudios diários, trazendo as principais análises do mercado. Então, se você quiser receber análises diárias minhas, é só clicar no link da descrição. Não vai tomar 20 segundos do seu tempo e você vai ficar muito à frente do mercado, inclusive sabendo desse conteúdo que eu estou passando aqui agora, antes de todo mundo. E também, aproveita aí que você já está fazendo isso, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Mas vamos voltar aqui para o vídeo, vamos voltar porque é importante. Beleza, Orlando, entendi que agora, no curto prazo, a gente tem o risco de uma parte da expectativa do mercado em relação ao corte de juros ser frustrada e, por consequência, nós termos a saída de liquidez. E aí, o que eu faço? Eu vendo ou não vendo como você está tomando decisão nesse momento? Vou falar o que eu estou fazendo nesse momento. Particularmente, eu acredito que, apesar desse evento de curto prazo ser negativo para o mercado de cripto e poder, sim, gerar uma breve correção, no médio e longo prazo nós temos excelentes catalisadores para o mercado de cripto, como o halving do Bitcoin, a próxima grande atualização da Ethereum, da Econfort, que já está sendo testada nesse momento, entre outros fatores. E, por isso, somado ao fato de que, quando a gente olha para os dados em médio prazo, fica nítido que os Estados Unidos estão vencendo a inflação e que o corte de juros deve acontecer, sim, a partir do segundo semestre de 2024, e cada vez menos a gente tem o risco de entrar em uma eventual recessão, eu continuo posicionado no mercado de cripto. A única diferença é que, em um momento como esse, eu estou fazendo minhas estratégias de proteção. No meu caso específico, eu estou utilizando a minha estratégia de long tail head, comprando algumas opções de venda no mercado para me proteger. Algo que eu fiz aí já há uns 10 dias para conseguir ter uma blindagem do meu portfólio, e que eu comentei com o pessoal aí que faz parte do OnCriptoPro. Mas também você pode utilizar dessa estratégia para fazer também alguns eventuais rebalanceamentos nas suas posições, entre outras coisas. O que eu não faria seria tirar a minha exposição do mercado de cripto. Pelo contrário, agora, para mim, é o momento de continuar exposto a esse mercado, porque em médio e longo prazo nós temos excelentes capitalizadores, apesar de que, ao longo do ciclo de alta, nós teremos, sim, momentos de correção. Mas não tentem ficar cravando esses momentos, porque a chance de você perder o timing do mercado é muito alta. Outra coisa que eu olharia para o meu portfólio é rever algumas narrativas. Naturalmente, após a aprovação do ETF, Spot e Bitcoin, é natural que outras narrativas também comecem a acender. E eu aproveitaria momentos de correção para rebalancear minha carteira pensando em outras narrativas, que é exatamente o que eu estou fazendo neste momento. Então, basicamente, é assim que eu estou lidando com esse possível cenário de correção, dado essa mudança de expectativa em relação à taxa de juros dos Estados Unidos no curto prazo. Mas eu quero reforçar que é um cenário de curto prazo. Em médio e longo prazo, eu sigo muito otimista com o mercado de cripto. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um grande abraço e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho